Gente, tá evidente que só tem um objetivo essa falação toda, é evitar que a gente faça o mínimo aqui de discussão sobre o objeto da CPI. Eu não sei o que assusta tanto os deputados do PSL e o próprio governo, tá aqui a deputada Bia Kisses, é vice-líder do governo, em avançar nessa discussão, será que tem algum temor de que haja alguém do governo envolvido em algum processo de fake news? Será que é essa a preocupação? Porque, eu não sei, aqui, o deputado Elmar colocou aqui uma pauta importantíssima, tem crianças sofrendo com esse processo de fake news que é feito através de inúmeros sites aí, clandestinos da... Isso não pode ser investigado? Não pode ser investigado aqui a internet profunda, que tá levando inclusive a casos como o de Suzano, onde alguns meninos lá foram lá e metralharam outros? Isso nós não podemos saber? Então, o que que essa pessoa quer? Esses deputados e deputadas pretendem não fazer absolutamente nada? Se omitir perante uma situação dramática, como nós estamos vivendo hoje? permitir que as fake news transitem livremente pela internet sem ter nenhum processo de controle, de punição? Ora, eu acho que nós temos que avançar aqui na CPI. Portanto, senhor presidente, sugiro que o senhor coloque o feito à ordem e siga nos procedimentos normais aí da mesa.